Meu Senhor, minha desculpe, se eu cheguei um pouco tarde E eu tava escutando o rádio pra saber as novidades São tantas coisinhas novas que parecem na cidade Véia de sessenta anos, tão se pintando, tão se namorando Tão capiando a humanidade Esses mocinhos prebóis, que só andam de lambreta O papai garante tudo, com as mesadas e as bojeitas Mas onde eles se casam, é que a coisa fica preta Coitado, logo reclama, deita na cama, a mulher já chama Pegue a criança e dê a chupeta Certas mocinhas modernas, não vão à igreja por nada Quando vê uma lambreta, ficam toda assanhada Mas tudo isso se acaba, quando as tardes se vê casada De noite o marido ronca, a criança acorda, a mulher da bronca Tem que dormir na cama moiada Conheço certas madame, mulher de capitalista Todas tardinhas ela sai, pra fazer suas notistas Mas um dia o cara enclenca, derrapa fora da pista O trouxa banco valente, ela inocente, mostrando o sente Fiz pro marido, eu fui no dente Tem um tio que é sorteirão Diz que ninguém lhe tapê Já deixou de ser caipira Desprezou as suas veias Se ele vê muita aventura Já sabe que a moça é feia Mesmo assim o demônio atenta A beleza acaba, a família aumenta E o trouxa aguenta com a casa cheia